Fala galera, meu nome é Benito, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano E hoje nós estamos aqui na 0.45.3m, sim, eu tô com uma cunha, né Claramente isso aqui deve ser excluído, né, mano Mas eu quero ver, tipo, as novas skins aqui, tipo, eu nunca consegui ver essa skin da badona dourada Tô vendo aqui pela primeira vez A gente também teve outras skins, inclusive Olha isso, mano Olha isso, deus Olha o pelado E o smoke, mano, meu deus Tem um monte de outras skins legais aqui também, né Que tem essas aqui, né Nossa, mano Essa aqui do carnival e dizem que vão ser de graça Essa aqui da Andy eu achei bonitinha É com uma farsa também Mano, mas olha essa gula em badona, eu nunca tinha visto Nas emotes Também tem alguns que ainda vão lançar, né Também animações As animações acho que são os mais legais Esse aqui Acabou de chegar Esse aqui Tem esse aqui do samba Da guitarrona, né Também tem as pegadas, mano Essa daqui de hype E essa aqui, nossa, mano Essas três aqui ficaram bem tosas Bom, mas vamos usar a parte direta aqui do vídeo, né Que é o Laser Dash Quando a gente vai jogar aqui Bom, galera Aqui já vamos jogar um novo mapa Laser Dash Aqui tá tudo com bot, tá Dá um taco com player Se não quer já tá com player aqui E eu já tô com uma skin aqui Esse aqui é o meu nick Ixi, Mari A gente deu umas travadas Aqui Bom, né Continuando aqui Não tem nada de mais publicado Isso aqui Olha isso, mano Tem Laser no meio do mar Bom, né Não vai sobreviver por muito tempo aqui Porque, tipo Ai Isso aqui É só bot Mas, mano Olha isso, tem um bug Olha isso, mano A gente fica deitado Gente do céu O Dash, ele vai muito Forte Mano, o Dash vai muito forte Sério Segunda partida aqui Já é uma segunda rodada Na verdade, né Bora lá Tem muito mais do que mostrar no mapa, né Porque, tipo É só isso que tem no mapa Que eu já mostrei no início E, bom, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Não, não Isso aí, não Se você quiser deixar o like Se quiser se inscrever no canal Pode Mas, se você não quiser Também não tem galera Eu quero que as pessoas Elas fiquem felizes Com conteúdos também Saibam mais aqui Sobre o conteúdo Valeu Falou Tchau